Olá pessoal, tudo certinho? Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre máscaras coloridas Isso mesmo, tem gente aí que fala, ai Luiz eu comprei uma máscara colorida e eu não sei como eu a uso Como é que eu vou fazer para sair e montar um look? Então eu vou mostrar um look super simples, a maneira que eu uso máscara colorida até no dia a dia Porque eu acho que a máscara colorida, seja ela azul, assim, seja ela verde, como essa Ela vai te dar um ar mais descontraído na maquiagem, sem você precisar fazer uma maquiagem bem carregada e tal Ó, são as três que eu tenho, tá? Sem precisar fazer uma muito carregada Só fazendo uma maquiagem mais suave, deixando a pele com uma cobertura legal Você vai conseguir fazer uma maquiagem que fique fashion e simples, sem muito simples, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, eu já preparei minha pele com base Ó, eu passei o BB Cream, esse aqui, da Skin Food, que vende lá no Pink Gloss E em todo o meu rosto também na pálpebra, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil Aí, aí eu vou pegar uma paleta qualquer, mas que tenha pelo menos três cores Marrom, um clarinho para iluminar e um beijinho Aí eu vou pegar essa paleta aqui, que é a paleta Warm, mas pode ser a de 120 também Aí primeiro eu vou pegar o terceiro aqui, que é um branquinho com um pouquinho de shimmer Só para eu passar aqui, gente, a sobrancelha, ó E dar um ligeiro ar de iluminado Mas assim, super, super, super suave, tá? Só dar um ar de iluminado, assim Bem de levinho Aí com esse mesmo pincel eu vou pegar uma... um beijinho aqui, ó Esse aqui Que lembra um tom de pele mesmo E vou cobrir a minha pálpebra, assim, ó, de leve Só para deixar a minha pálpebra iluminada Assim, ó, já ficou uma iluminadinha de leve Só para ficar com uma carinha de arrumadinha E eu vou pegar o marrom aqui E vou pegar o marrom mais suave Não vou pegar aquele mais escuro do canto, não Vou pegar esse quarto aqui, ó Que ele está bem suave mesmo E vou aplicar aqui no côncavo Que é naquele ossinho que a gente sente E vou dar uma esfumadinha Dar aquela espalhadinha de leve, ó Gente, é uma coisa super, super sutil, tá? É só para deixar você com uma carinha de saúde Bem facinho mesmo Ó E só para dar um arzinho mais de arrumadinha Vamos pegar um pincel bem pequenininho E aqui tem uma sombra que ela é bem iluminada, ó Essa segunda Ela é um branco metálico E aí eu consigo com ela dar o efeito que eu gosto Que é aquele efeito do cantinho, assim Daquele flash de luz, assim Aquela coisa mais arrumada Então não se esquece Já hidratou a pele Já passou uma base E mais se você quer sair com uma maquiagem Que seja sutil e que seja legal Assim, descontrair Tá? Aí eu vou pegar a máscara verde Mas poderia ser a máscara roxa A máscara azul Parece que o conteúdo grama também está com uma linha Toda de maquiagem De máscaras para cílios São máscaras coloridas Uma linha arco-íris e tal Então eu vou usar a verde Essa aqui é a verde da Mulher Maravilha Da MAC E chama Army of Amazons Tá? E aí? Vai dar um tom de verde? Vai Mas vai dar um tom de verde, gente? Super sutil É um tom de verde que vai aparecer mais Quando você tirar foto com flash Que aí realmente dá pra ver Que você estava com os cílios coloridinho Ou se você estiver no sol Mas se você estiver em um ambiente mais fechado A pessoa vai ver Vai ver assim que você está arrumadinha Mas não vai falar Ah, está com os cílios verdes e tal Isso não Uma coisa mais... Uma arrumada mais chique Sabe? Aquela coisa mais... Meio discreto, sim Ó Tá dando pra ver? Passar aí embaixo Quando eu uso... A minha secretária é apaixonada Minhas máscaras coloridas Ela fala Ai, é verde Ai, é azul Porque ela acha super bonito E porque na hora que eu chego Eu fico contra a luz Ela consegue ver bem a cor da máscara Ó Passa uma camada em cima Quando os cílios vão ficar muito pretinho em cima E verde só na ponta Se a máscara relar na pálpebra Depois a gente limpa Ó E ficou verdinho Eu espero que ele esteja dando pra vocês enxergarem aí na câmera Tá? O que você pode fazer é pegar um lápis Pra olho Deixa eu escolher aqui Vou pegar esse aqui da Lume Vou passar só aqui no cantinho, ó Bem no cantinho mesmo Só pra dar uma valorizadinha no olho Só no cantinho, ó Se você dividir em três partes É só no último... No último terço Aí eu vou pegar A paleta de blush E vou pegar um blush mais... Mais propêssego, assim Um blush mais leve, tá? Aqui tem um que eu amo Que é esse primeiro Mas eu misturo ele com o segundo O efeito é super natural E super bonito Fica uma coisa assim Leve Ó, e discreto Não fica muito cheguei E na boca eu vou passar um batom Rosado Que eu acho que super combina Ou um batom lilás Dá pra usar um batom assim Mas cheguei Eu vou usar então o batom Deixa eu ver aqui Vou usar o batom da NYX Que é o Power Da NYX Que é super parecido com o Snob da MAC Que eu adoro Que é meu batom favorito ainda Ó Pras meninas aí Que querem ir pra escola Faculdade Trabalho Com o look arrumadinho Mais leve Mas Ai, sou bonita Entendeu? Bem assim Ó Ficou super natural Super discreto E eu adorei Então é isso Esse é um look que eu uso bastante Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Ah Esse colarzinho aqui É da Ludora Boutique Lembra que eu tinha mostrado? Amei Um beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto